Fala meus brothers, eu sou o Johnny, galera, tô começando mais um vídeo de Ark Survival aqui no canal. Sejam todos muito bem-vindos. Ué, que é dele? Eu tô aqui atrás. Ah, aqui ó, o negão de tirar o chapéu. Fala, ave, meu querido. Fala aí, galera, tamo de volta. E galera, as construções. É, as construções demonstram. Galera, é o seguinte, ó, passou um Pterarodon aqui, deu bobeira, deu uma flechadinha, só derrubou, cara. Foi normal isso mesmo, ave, level 11? É, level baixo, né? Pegar na cabeça, derruba mesmo. É, mas acho que eu tô tão bom de miss não, mano. É, eu acho que nem foi muito na cabeça, não. Ele é bem fraquinho, né? Ele é bem fraco, é. Aí, tô com 140 de melee damage, cara. E pra quem não sei... Ele deu uma microberry aqui. Eu também tô pegando bastante. E pra quem não sabe, saiu uma atualização... É porque a gente já tá gravando um monte de episódios de uma vez pra vocês. Saiu uma atualização que agora você pode fazer uma plataforma em cima do Brontossauro. Isso é muito da hora. Muito da hora mesmo. É, não vai dar pra gente fazer agora, ainda, né? Mas nos próximos episódios aí, a gente vai dar uma alpadinha e vai tentar trazer isso pra vocês. Você viu lá o link que eu te mandei, né, Lago? Eu vi. Partiu fazer um Brontossauro com 10 torretas em cima e eu saí andando pelo mapa aí. Cara, teu microfone tá um pouquinho baixo, cara. Alô, alô. Será que é porque tava longe? Não sei. Antes da outra... Não, não tava longe, não. É, na outra sala tava normal. Não tem problema, porque a coisa eu dou um ganho aqui. Não tem problema, não. Beleza. E qual que é a jogada? Vamos domesticar aqui o... O Pteranodon pra depois ir lá nas montanhas? Tem que pegar dois, né? É, tem que pegar dois. Pegar Argentavis lá, né? Faz a diferença. O Argentavis... O Pteranodon é bom porque ele é rápido e tal. Se quiser ir pertinho, é melhor. Agora, se for farmar ou ir longe, carregar alguma coisa, tipo, vou farmar cristal. Você precisa ir lá na montanha. Tem que ir de Argentavis, senão você não carrega nada. Deu um... Aí, ó! O Pteranodon... O Pteranodon do cara tava aqui já? Tava, né? Esse grandão aí, tá pronto. O dele tava, tava. É o Pemne Pequeno. Ficar PVP essa porra e meter flechada nessa... Não dá pra reivindicar, não, né? Só matando, né? É, só matando, acho. Que droga, mano. E é reivindicado. Ah, a gente pega a cela, né? Pelo menos. Ah, é verdade, né? Ah, mata, pega a cela. Uma boa. Vou dar uma volta de fiome. Eu não andei de fiome. Ela corre até que bem, cara. Segura o shift. Nossa, o tamanho do cocô da filha da mãe, cara. É, e a fiome só serve mesmo pra... Pra carregar as coisas, cara. E mesmo assim, igual você viu lá. Não aguenta muita coisa, né? Pois é. Mas eu acho que com a primeira montaria do jogo, o primeiro dinossauro... É, de boa de ter, sim. Eu sou do tamanho dela, né? Falar mal de ninguém... O que a gente precisa fazer a cela? Deixa eu ver aqui, do Pteranodon. Chitin? Que a gente pode procurar aquelas baratas. Eu não posso fazer a cela ainda. Chitin, Hive, Fiber. Vamos lá? Deixa eu ver o que eu tenho aqui no meu... Vamos dar uma volta na Prive, ver se a gente acha barata. Tá, pera aí. Eu tô... Tô indo depositar as paradas aqui no baú. E outra novidade foi esse drive da NVIDIA que saiu agora. Saiu acho que esses dias, sei lá. Enfim, tem uns dois dias. Eu gravei um monte de episódio, era aquela qualidade bem baixa, porque eu tinha problema, né? Pra rodar legal o arco e tudo. E fui tirar uma print screen, botei no app, que tava... Tava travando tudo, né? Porque eu não tenho o Atleta AX. Mas tava bem melhor. Aí eu fui pra qualidade médio e tal, fiz umas alterações aqui. Tá rodando legal, galera. E saiu um drive da NVIDIA. Tá saindo da AMD direto também, né, Aveliano? É, da AMD, né? Porque eu tô com a R9... Eu tenho a R9 390 e a R9 380. E... São duas placas que lançaram mês passado, literalmente. Então... É, vai tá lindo. Cada dois, três dias sai um update novo. Mas tá bom. Por exemplo, eu tava crashando no ARC. Crashava o driver. Agora não tá mais acontecendo. Cadê você? Eu tô aqui no portão aqui. Eu desci aqui, desce o direito. Ah, tá. Ah, mano, um cheitinho já. Ah, tô te vendo aqui já. Veleiro dali, ó. É, tá saindo do mar. Tá dentro d'água, mano. É. Tá, mano, barata. Ah, pode crer. Eu acho que eu já até tenho, cara. É, eu já tenho um cheitinho suficiente. Mas o que precisa agora? Agora é raid. A gente pode matar esse parasauro. Raid e Fiber. Vamos matar ele. Vamos ver. Morreu. Nossa, morreu fácil, mano. É level baixo. Aí, eu quero ver se eu ia matar esse aqui, ó. Esse aí é bruto. É poderoso. Deixa eu ver. Não, não, não. Dá pra matar, cara. Não, não. Não é melhor do mexicano, não? Ué, level 8. Quantas flechadas ele precisa? Cara, não é bastante. Eu descobri agora. Ai, dei no olho. Dei na barriga. Pau. Vambora. Sai fora, sai fora. Sai fora. Tô dando flechada também. Vai acabar com a nossa flechinha, mas esse bicho é bom pra... Ai, caraca. Ai, travou. Ai, ele morreu com a flechada tranquilizante. Ai, eu tava dando flechada normal nele. Mas, seu vagabundo, cara. Porra, você não falou, era que você queria domar ele, né? Eu ia domar ele, cara. Ai, eu tava dando flechada na cabeça dele. Caralho. Vamos farmar o level 1. Vamos farmar ele também. Demorou. Esse aí não gasta nem flecha mais. Pau nele, pau nele. Morreu. Nossa, que coisa, velho. Ai, deu raid pra caramba, mano. Ó, um brontossauro ali, ó. É o do cara? Não, tem um aqui embaixo. De nem um. Nossa, o tamanho desse bicho, velho. 17, aí já é bruto já, né? Dá pra pegar, cara. Quantas flechas? Eu desgasto umas 100, cara. Não, não dá. Tem 28, sabe? Vou esperar. Mas tinha carne podre pra caramba lá também. É, eu tô fazendo. Preciso de Narcoberry. Mais Narcoberry. Olha aqui, ó. Tem um para-sal, vagabundo aqui, ó. Tô vendo. Vou matar. Raid. Vamos matar. Quero Raid! E aí, vagabona. Eita! Foge de Narcoberry. Tu me acertou. É, sério? Que bosta. Aí. Aí, mano. Ah, nossa. Olha o sangue no bicho, cara. Que louco. É, então. É um indicador. Você vê que você tá matando, ele começa a encher de sangue. É porque antes eu jogava com gráfico mais baixo, acho que eu não via isso, cara. É, né? Toda vez que você vai batendo, você vê que o sangue dele vai subindo, é porque tá matando. O bicho tá morrendo mesmo, né? Bom, deixa eu ver que eu acho que agora tem material pra fazer a cela. Demorou. Deixa eu guardar aqui também um bocado de coisa. É que eu preciso prender a fazer a cela primeiro. É, eu não sei. Eu não sei. Eu vou prender aqui. Ó, vou guardar aqui. Vou guardar lá no último... No último negócio aqui. No último armário. O raio... Acho que eu nem posso fazer, cara. Vê se você pode prender ela. Eu não posso. Não, ainda não. É, então... Deixa eu ver aqui. Não, deixa eu ver se eu posso prender, né? The dream is over. Puts, que zoado, mano. É mais pra frente um pouquinho. Mais uns levels. Eu não posso fazer ainda. Acho que é level... 40, 50, por aí, velho. É, eu não posso nem, não. Tem Prime Meet. Eu vou fazer Prime Meet pra nós. Beleza. Eu não posso não, mano. Aí, já estragou, já. Já era. É, as paradas... Já? É, Prime Meet é um minuto. As paradas agora... Ah, tem 10 narcóticos aqui já, ó. Ah, tu botou ali pra fazer, né? Cara, não sei por que. Eu tô pegando cocô. Porque eu tava jogando no outro servidor. Ah, você deve estar fazendo as paradas lá, né? Porque eu saio pegando cocô. Aí, eu saio pegando cocô aqui também. Vou deixar aqui no cantinho dentro de casa lá. Daqui a pouco... Daqui a pouco a gente vai... Fica de decoração. Ih, deu uma agarrada aqui. Mas, beleza. Daqui a pouco a gente vai usar isso aí também, mano. É. Fazendo a plantação. Ah, tá. A fiome, ó... Pô. Botar o que nela? Tanque, né? Acho que peso. É, então. É peso, verdade. Pese. Pensei e falei outra coisa. Pegar um pouco de madeira. Mano, eu vou só colocar essas frutas tudo nela, cara. Porque... É. Porra, tem fruta pra caramba, mano. Tá doido, cara. Semente de azul. Fazer uma comidinha lá. O negócio tá feio. Com fome. Cara, demorou. Vamos lá então. Cheio de carne aqui, cara. É, eu também. Não, mas pode deixar. Pode deixar que eu faça. Vai precisar fazer mais fogueira, talvez. Ó. Fazer mais carne. Eu tenho muita carne aqui também. A gente farmou esses bichos. Ah, demorou. Eu tô botando a carne. Aproveitando e colocando a carne podre aqui no... Isso. De repente você até divide aí o que você tem. Pra estacar mais rápido. É, eu vou botar... Ah, tá. Eu vou até colocar essas carnes aqui também, ó. No... Vou botar tudo aqui, velho. Ah, mas quando eu coloco ele tá estacando, cara. Quando eu coloco na cumbuquinha ele tá estacando. Tá estacando? Tá estacando. O cara enche o motor de carne, mano. É, bota... Fazer 40, mano. Vai estragar uma ou outra aí no processo, mano. Já tem bastante carne, pelo menos. É, verdade. Deixa eu botar o charco aqui no último armário. Estragou tudo que a gente tinha. Estragou tudo, mano. Mas tá muito fácil de pegar também. É, lógico. Mas de um dia pro outro estraga mesmo. Se não tiver geladeiro, preserve em mim. Vai ficar da hora quando a gente passar essa base todinha pra metal, velho. Eu tô doido pra farmar uns metais, cara. Já que a gente não pode fazer sela ainda do para-sal. Eita! Eu tô pesado de... Ué, como ela tem uns spawns aí. Eu tô pesado de charco, mano. Que loucura. Ô, louco. Não, deu algum erro aqui, mano. Não é possível. Deve ter alguma outra coisa aí no inventário. Era charco mesmo, velho. Tá louco também, cara. Eu peguei muito, cara. Eu peguei uns 600 ou mais. Aí, agora tá suave, mano. Olha isso aí, maldito. Johnny? Oi. Ah, tá. Deu uma cortada aí. Parei de te ouvir. Pode ser minha GVT. Eu tô falando do servidor aqui, mas pode ser, na verdade, a minha GVT, né? Pode ser. É, porque essa hora... Ó, eu tô atravadinho no servidor. Porque essa hora eles estão mexendo direto na minha internet. Tá zoado, mano. Mágica da edição! Pronto, voltei. Onde você tá, Avi? Já tá no metal, já? Tô aqui embaixo. Subindo aí, farmando metalzinho. Não, vou aí também. Cara, da última vez a gente esqueceu o portão aberto, hein, mano. Não, não tem problema não. Quando tá farmando, deixa aberto. O negócio é a porta da casa. Ah, é? Deixa eu pegar a anta, pô. Pô, então deixa até aberto. Se entrar um trouxa aí, a gente fecha ele aí dentro. Deixa ele preso, né? É, vai ficar preso. Tem que fazer doação de alguma coisa pra sair. Tem que dar o tolo. Vem, ô bolanta. Não depende se for um cara novinho ali, né? Ah, não, não, não. Pera aí, você fica aqui, você fica aqui. Rapaz, tem que sossegar o facho desse bicho aqui, hein, cara. Ele tá muito excitado, esse teranodon, hein. Tá, tá. Ele tem que ficar passivo, né? É. Tá só a bolanta que vai... Que vai seguir a gente. Ah, vou ter que subir. Ah, eu vou montar a danela, porra. Você tá embaixo? Eu tô dentro da casa. Ah, tá. Eu tô botando o metal de volta. Mano, mas... Caramba, já era aquela carne. Ah, tá. O que rolou? A gente farmou, deu rollback. É, galera, é o seguinte, servidor caiu mesmo, tá? E agora voltou, só que deu um pequeno rollback aqui, ó. Inclusive a bolanta já tá pesada, mano. Deixa eu dropar esses... Cara, essas frutinhas estão muito fáceis de pegar. Eu vou dropar tudo, cara. Eu só vou deixar as frutinhas que ela come mesmo, cara. Vou deixar azul berry, que eu sou muito ruim. Não quero que ela fique comendo a outra, não. Se bem que a outra tá ali também, ela vai comer, né? Meja berry. Vou matar uns bichinhos e pegar umas carnes pra nós. Bele, deu uma pasta as porcaria! Ih, cara, deu rollback, que eu tô cheio da... Deu um rollback grande. Deu. Eu tô cheio das fibras aqui pra eu botar no armário. Olha esse armário aqui. Pronto. Aí doopou os itens, imagina? Que doideira. Boa, eu ia achar legal, cara. Não ia achar ruim, não, né? Boa. Come, 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 come. Come tudo, igual um desesperado, vai. É, eu também tô comendo frutinha. É, tô tendo fruta pra caramba, mano. Tô comendo tudo. Espera, eu vou matar um parasauro. Pronto. Comi 100 Tinto Berry, vou cagar vermelho, mano. É, só não come aquela branquinha. É da sede, né? É, exatamente. Tá, tô ligado, rapaz. É, malandrão. Malandrão das paradas, tá achando o quê? Cara, eles tinham que arrumar essa parada do dinossauro te travar, cara. É, ia ser zoado. É muito zoado. Se você tiver muito dinossauro, você fica preso, né? É horrível. Aí, ó. Tinha que atravessar mesmo os dinossauros. É, acho que seria a melhor opção, cara. Beleza, já mandei ela seguir a gente, já. Tá, vou descarregar. Me mostra o point lá do metal. Peraí. Acho que estranho... Acho que estranho que... Aquele metal que a gente colocou... Eu dando tab aqui pra abrir a metade. Aquele metal que a gente... Aquelas pedras, né? De metal que a gente quebrou, não voltaram até agora, cara. Sim. Algumas não vão voltar. Tipo, essa é atrás da casa aqui. Eu não sei se volta, não. É, ia ser zoado, hein? Porque... A gente fez a casa perto. Foi bem perto. É, então. Não vai spawnar nem pedra, nem metal ali. Vamos lá. Deixa eu levando essa anta aqui, ó. Porque senão ela vai... Ela é meio burra, né? É melhor ir montada. Bora. Vamos. Bolanta. Ó, aqui tem um. Aqui, um arco aqui, ó. Aqui na ilha, não. É, aqui, ó. Na tua frente, do teu lado, mano. Ué, eu não tô vendo. Mint. Você não tá vendo aqui, não? Onde eu tô? Não. Não, não tem nada aqui pra mim. Supply crate 20 de 100? Não, pra mim não tá aparecendo, não. É, acho que ele bugou aí. Porque tá rodando, mas não... Não tem porra nenhuma. Nada. É, vamos farmar. O bom que farmando aqui o metal, é... A gente upa também. Nossa, rapidinho. Vamos botar... Tem mais ali. Bolanta! Vem cá, maldita. Mais um pouquinho pra cá. Ih, essa bolanta aqui. Cadê tu, filhote tatu? Vem, vem andando aí na reta aí. Isso. Aí. Aqui tem... Aqui tem outro. Ih, a bolanta ficou lá pra trás. Esses bichos são muito burros, mano. Muito. É por isso que eu gosto de farmar com o pássaro. Ele é rapidinho, vem voando. Ih, aqui. Matei um para-sal. Level 1. Boa. Mô, maldito. É aquele lá do rollback. É, deve ser. Nossa, 73 raid. Eu tô pesado. Eu tô indo lá. A bolanta deve estar por aí, mano. Ela tá atrás de você. Tá vindo. Tá correndo aqui. Bicho. Tava preso é uma pedra. Nossa. Na casa do cara ali. E quando ela trava em árvore, cara? É muito louco, né? Não, é uma bosta em cortar a árvore. Bolanta, vem cá que eu tô pesado, filha. Também tô pesadinho. Ih, eu acho que ela tá no limite também, cara. Eu vou derrubar pedra, cara. Se bem que a gente vai precisar de pedra pra caramba ainda, hein. É, mas depende de fato. Eu acho que a gente tem que... Deixa eu ver como é que ela tá. Se tá legal, filha. Vem cá. Vem cá, vem. Deixa eu montar nela, cara. Tentar levar ela. Acho que não vai andar, não. Nossa, coitada. A bicha tá tarreada, velho. Nem anda. Sai nem do lugar, mano. Tarreada. Deixa eu aliviar um pouquinho a pressão aí. Sai nem do lugar, velho. É, agora eu estou pesadaço. Mas ela acho que já anda, né? Ah, tá. Não, mas é... Tem que contar o meu peso também, né? É, exatamente. Se ela carrega 200, você tá levando 200, senão ela cai 400, tá? Ela não pega. É, é verdade. Montendo a bicha, a bicha riou. Você leva ele pra ir te acompanhando, só. Aí você volta com ele te acompanhando também, mas cheio de coisa. Até que ela tá espertinha. Ela tá correndo e tudo mais aqui. É, não. Então tá de boa. O peso tá bom. Mentira. Você não caiu, não, né, Bolanta? Não. Tá vindo. Se cair, já era. A gente vai ter que quebrar lá o... Pô, se cair no boludo é foda, mano. É, não. A gente tem que ficar preso aí. E até esse brontossauro dele aqui que tá me incomodando, cara, na porta de casa. Ah, ligou o PVP, a gente mata. E a gente tem que... Já pega a cela e bota no nosso. E a gente tem também, cara, que botar essa parede aí de pedra ali da frente, né? Sim. Não vai dar ruim. A Bolanta não tem que entrar, não. Não? Ela tá aqui no portal bugada, esse idiota. Deve ser com a dispara-sal maldito aí, ó. Pode ser também. Ah, bicho besta esse para-sal, cara. Deixa eu lá pegar ele. Mais madeira. É madeira que também não tá spawnando. Eu acho que demora um pouco mais pra spawnar. Deve ser, mano. Por quê? Não, aqui não vai spawnar madeira, não. É uma vez só? Não, é. Não, aqui não... Mas aqui tinha poucas. O que tinha, a gente fez a casa em cima dos spawns, entendeu? Então não vai... Ah, ok, ok. Vai ter que vir pro outro lado aqui. Nossa, tadinha da bicha. Tá bruta, mano. Pera aí, deixa eu pegar mais aqui, ó. Agora é eu que fiquei bruto. Agora acho que vai. Vamos lá. Vamos lá, bolata. Nossa, o parasauro tava lá na casa do chapéu e veio atrás, mano. Nossa. Ô, mano, não tem jeito. Vai ter que... Vai ter que montar nessa... É, tira o teu peso, monta e vem. É, vai ter que montar, né? Não vai ter jeito, não. Ih, os charcoal tão tudo aqui, ó. Charcoal, você falou pra fazer o gunpowder, né? Deve ter carne pronta aí também. Tá, deixa eu botar aqui. Aê... Essas carnitas eu vou botar aqui no... No só caralho. Eu tô com bastante carne podre aqui já, hein. É, tem que pegar. É mais narco berry. É, mano. É, eu vou fazer mais três porque é de narco berry. Comer essa carninha. Bom, é, beleza. Já domesticamos um parasau, galera. É, esse episódio foi um pouquinho mais tranquilo, né? Até porque teve um robeckzinho. Mas já domesticamos um parasau e agora vamos ralar aqui pra... Mudar essas paredes e tal, né? O Pteranodon. O Pteranodon. Exato, o Pteranodon. A gente matou o parasau, né, cara? É isso. Matou o parasau. O boludo continua lá, ó. Tem um tempinho que ele não loga, né? Ô, excelência, ó. Aveledo. É, 14 horas pra poder demolir tudo e pegar tudo que esse cara tem aí, né? Vou meter ferro na casa dele. Vamos ver. Vai ser antes do PVP. Você não logar, daqui a 14 horas, antes de ligar o PVP, a gente vai lá e pega essa casa dele inteira. Demorou. Bom, mas é isso. Então dá um tchau pra galera aí, meu querido Alvilerdo. Valeu, galera. Até o próximo. A gente vai ficando por aqui. Se você tá curtindo a série do ar, que não se esqueça de deixar aquele like pra gente saber que vocês estão gostando, o que vocês querem. E aproveita e deixa o like porque o YouTube tá zoadaço, galera, tá? Pra saber o que vocês estão realmente vendo. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo.